Oi, eu sou a Bruna e hoje eu trouxe 3 save files incríveis, maravilhosos, que além da beleza das construções, tem uma pegada aí pro seu jogo, pra sua gameplay muito, muito boa. Então vamos começar com o save file da Fleuralia, tá? Eu já trouxe esse save file no canal, mas ele foi atualizado, então Tartosa está atualizadíssima. Mas o diferencial desse save file, pessoal, são os inúmeros feriados, que são incríveis, sério, esse save é muito, muito bom mesmo. Olhem essas construções que lindas, e o que eu gosto do save da Fleuralia é que todo mundo tem uma estética. Então olha só o Wazies Springs, o Wazies Springs tem essa estética, as casas diferentes e modernas são essas daqui de... ai Jesus, dos ricão, né? Aqui, esse bairro tem outra estética, esse bairro já tem outra estética mais moderna, vou mostrar o Willow Creek pra ver se eu consigo passar minha ideia pra vocês. Mas olha só, fica uma unidade ali no bairro, sabe? Fica uma coisa bonita de se ver enquanto você tá jogando. Ela usa todos os pacotes, tá bom, pessoal? Então vocês vão precisar aí de uma boa parte dos pacotes. Ela também reformou quase todos os mundos, falta um e outro, acho que é Forgotten Hollow que falta. E ela reformou os seis e tudo mais, então vai ser incrível. Vamos ver Tartosa, porque como que é um lugar novo, um save novo, ela acabou deixando alguns lots, tipo esse daqui, mas esse é bem bonito que vem com o jogo. Um que eu tenho certeza que foi reformado foi esse aqui, né? Então vamos pra esse, pra dar uma olhadinha. E depois, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o Willow Creek. Eu sempre mostro o Willow Creek pra vocês, eu não consigo não mostrar esse mundo pra vocês. Nossa, eu amo o Willow Creek e tomara que apareça ali um feriado, mas eu mostro pra vocês aqui agora. Olha só, eu adoro as construções, elas são muito bem decoradas. É uma igrejinha, né? Muito fofa. Ou sei lá o que que é isso. É um restaurante muito, muito fofo. Ai, gente, eu amo. Amo as coisas delas, são muito... Ai, parece que é uma vida ali, sabe? Tem uma história por trás. E ela sempre coloca os traços, o que é incrível. Criadores que colocam traços, lembram de colocar traços, são maravilhosos. Porque às vezes eu esqueço, sabe? Gente, muito lindo o restaurante, né? E essa parte aqui, maravilhosa, né? Imagina você comer aqui com uma vista dessas. Nossa, eu preferiria sentar aqui pra comer pra vista, né? Agora eu vou mostrar pra vocês lá o Willow Creek, que antes a gente citava, mas eu não consigo, como eu falei, não mostrar lá. Ó, ela reformou a casa dos caixões, então eu vou lá nos caixões, porque assim... Não sei se nunca a casa tá branca, né? A casa dos caixões é preta. Se isso te incomoda, vai lá e dá uma pintadinha na casa, deixa pretinho, vai ser branco e tá tudo certo. Infelizmente eu tô sem o mod, pessoal, que eu consigo deixar verão, sabe? Infelizmente que daí ia ficar bem mais bonito as coisas aqui, né? Mas imagine aqui tudo verde, imagine que daí vai dar certo. Olha que bonita essa casa, gostei muito. Mas, né, tem aquela questão, não é muito família, a família lá dos caixões, né? Que é uma pegada mais sombria. Mas por dentro eu achei que faz sentido, sim, aí com a estética dos caixões. Algo mais clássico, né? É, mas gótico. Eu gostei. Pode ver que as partes são pretas, o quarto da Cassandra bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês a Cassandra aqui. Gostei da reforma dela. É, gente, eu vou mostrar agora pra vocês os feriados que vocês devem estar bem curiosos, né? Tem muito, muito feriado, tá? É, tem aqui a Páscoa, eu acho que é. Easter, eu acho que é Páscoa. É, é Páscoa, ó. Caçada dos ovos, coelhinho. Também temos show de talentos, temos dia das mães. Aí tá em inglês, né? O que você pode fazer? Vira aqui, né, ir ali naquele lapisinho e escrever dia das mães, né? Eu não vou escrever aqui, senão vai atrapalhar no áudio, né? Eu comecei, mas eu parei. Aí você traduz dia das mães. Aqui, o que que é? Dia do desconto é do jogo, né? Dia do amor, que é o dia do amor diferente do que vem do jogo. O dia do mundo sim. O que mais que tem? Férias de verão. Daí aqui tem vários feriadinhos da férias de verão. Acho que é uns 5, 4 dias só em férias de verão. Então todo dia tem alguma coisinha aqui pra você fazer. Por exemplo, aqui você pode fazer o que você quer. Aqui você já vai fazer um churrasco, uma diversão aquática. Então, uma piscina, alguma coisa assim. E também tem o feriado dos pais, que eu acho muito legal esse realismo, gente. Eu acho incrível. Tem o dia da Copa do Mundo. É incrível, incrível. Eu adoro isso. E aqui é o memorial dos Sims, né? Que então o dia, como se fosse o dia dos Sinados, né? Eu acho muito bom esse save, porque ele além de ser lindo, ele traz isso. Nossa, e isso é muito incrível. Eu adoro com um chapeuzinho aqui bem misterioso, vocês não acham? Puro mistério, a gata. Gente, eu tô sem conteúdo personalizado, então por isso tá todo mundo feio, né? Eu não consigo. Meus defaults eu tirei só pra carregar mais rápido aqui o jogo. Ela reformou Sulane também. Eu vou vir nessa casa aqui, ó. Gente, todas as famílias têm uma história, tá? Só que tá em inglês. Essa casa eu gostei que ela é bem moderna, achei ela bem bonita também. Nossa, pra passar as férias, maravilhosa, né? As luzes estão desligadas, então vai ser meio ruim pra vocês verem aqui. Mas olha que sala linda. Aqui tem mais quarto, então é uma casa super grande, gente. É bem, bem grande. Maravilhosa pro seu sim, riquíssimo, cheio da grana, vir passar as férias. Olha aqui fora. Aqui tem até uma academia, gente. A cara da riqueza. Um barzinho aqui super lindo. E uma piscina. Ah, não é uma piscina, né? Mas é como se fosse a tua parte ali particular do mar, né? Achei muito legal. Muito linda essa casa. E agora vamos para o próximo save. Bom, gente. Esse é o segundo save. Esse save é da Sweet Right. Eu não sei se eu tô falando certo. E ele também está atualizado até em Tartosa. Esse save, como outro, vocês veem que ele segue uma estética? Cada mundo segue uma estética bem fechadinha. Aqui é os lotes, né? Que são iniciais. Portanto, não tem muita coisa. Pode ver que todos os lotes são bem cheinhos. Tem bastante coisa. Mas esse aqui não, né? Vocês estão vendo que são casinhas bem iniciais, pequenininhas. Pra você ir arrumando ao longo da gameplay, sabe? O bom é que esse save começa no verão. E olha essa casona linda. Gente, adorei essa casa. Achei muito, muito, muito linda mesmo. Sério. Nossa, eu gostei muito. Vamos ver por dentro como que é. É por dentro. Ela é bem grande. É uma casa familiar pra uma família, né? Que é grande, sim. E ela tem um estilo bem marrom, branco, né? Óbvio. O quarto das crianças, ela deu uma diferenciada ali, né? Colocou um pouquinho de personalidade. Então dá pra ver que é uma menina que gosta de livros. E aqui temos mais um quarto de criança. E mais um, acho que de um adolescente. E um quarto de adultos. Olha esse detalhe que lindo aqui pro escritório. Muito bonito, né? Eu adorei. Adoro quando tem esses detalhes assim. Imagina a luz que faz aqui. Que lindo, né? Gente, eu adorei. Eu vou mostrar as outras casinhas aqui. Só que tá escuro, né? Então pode ser um pouco difícil de ver. Porque eu tô sem o mod. Eu esqueci total de baixar o mod pra... Que é o while sheets, né? Que deixa você mudar o tempo. Mudar a hora do dia, né? Então, olha só. Achei linda essa. Cara, sabe o que me lembrou? Um pouco das casas britânicas. Eu não sei se eu ando assistindo muito a sério. Ou se elas são realmente assim. Mas me lembrou um pouquinho. Eu não sei porquê. Esses tijolinhos, sabe? Que lá eles tem bastante casa de tijolinho. Eu amo tijolinho. Nossa, eu adoro. E aqui é uma casa bem grande, né? Dá pra ver que a cozinha aqui, ó. É bem grande também. E não é... Parece que é mais branquinho aqui dentro. Do que ali a nossa casa. Que é mais marronzona e tal. E se você quer ver uma review mais aprofundada. Pessoal, eu já trouxe esse save também. Vou deixar o link na descrição. Porque eu não vou poder ficar mostrando todas as construções aqui, né? Eu adorei essa casa. Sério. Amei esse caminho de pedrinhas. Amo quando os criadores fazem isso. Amo, amo. E é uma casa que dá pra completar com bastante árvores e matinho. Dá pra aumentar ela também bastante. Aqui é outra casinha bem pequenininha. Eu achei extremamente fofa. Muito... É uma casinha inicial, pelo jeito, viu? Muito, muito fofa, gente. Olha isso. Aí eu tô apaixonada por essa parte aqui do telhado. Sabe esse detalhe? Achei muito bonito. Isso daqui, gente, deve ser um museu. É um museu. Olha que lindo. Nossa, eu tô apaixonadíssima. É perfeito esse museu. Nossa, eu amei. Muito cara de museu clássico, né? E aqui temos mais uma casa que dá pra ver que agora não é mais uma casa inicial. É uma casa mais completinha. Eu achei ela muito linda. E assim, sabe o que dá pra fazer? Pegar essa casa e colocar ela em qualquer mundo. Porque pra mim ela combina em qualquer mundo. É só você mudar o papel aqui de parede, né? Colocar uma... Dependendo do mundo, uma madeirinha. Dependendo de outro, uma coisa mais cimento, assim, né? Tijolinho e tal. E aqui temos mais construções. Olha só que lindas. Gente, desculpa tá sendo escuro, mas assim... Fui burra e esqueci o mod. E aqui deve ser um bar, gente? Ah, é uma lojinha ou uma biblioteca, hein? Porque tem coisas pras crianças. É, acho que é uma biblioteca. Muito, muito bonita essa biblioteca. Bem... Bem arrumadinha, né? E olha só. Aqui é um misto de tudo, pelo jeito. Tem pra caralho que? Tem pra contar piada? Olha que lindo. Eu adorei. Aqui embaixo é uma coisa mais moderna. Com tijolinho. Em cima, coisa super tradicional. Eu acho que de todos. Tinha sido a casinha minha favorita. Mas esse é o meu favorito. Aqui eu acho que é de comédia, tá? É, então é um barzinho. Achei muito legal. Em cima eu acho que não tem nada. Mas dá pra você morar aqui e comprar esse estabelecimento e morar aqui. E pronto. Temos um parque muito lindo. Imagine de dia a sombra que não faz esse telhado. Uma sombra linda, né? E aqui deve ser o banheiro. Opa, deixa eu melhorar aqui pra vocês. Outro mundo que eu quase nunca trago é Evergreen Harbor, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha, ela fez uma fábrica. Eu achei muito legal. Me chamou mais atenção. Então eu quero mostrar pra vocês. Olha que ideia incrível. Olha só, gente. Que legal. Tem muito lixo aqui. Nossa, aqui dentro não tem nada. Mas você pode encher de cacareco. Ou fazer o seu sim do desafio lixar o Luxima. Talvez é muito fácil, né? Mas fazer ele ficar por aqui. Pegar uma cabaninha, né? Ficar por aqui pela região. Olha que legal. Eu adorei. Gostei mesmo, hein? Então aqui é um espaço comunitário, tá? O último save é o save do The Sims 2 no The Sims 4. Gente, esse save é muito legal porque ele segue certinho a historinha dos Sims. E olha só, os caixão. Eu não vou na casa deles, mas a casa deles tá muito parecida com a do The Sims 2. Ela só mudou a cor. Gente, tá igualzinha. Então, pessoal. Nossa, eu achei muito, muito incrível isso. Por isso que eu quis trazer pra vocês que eu sei que várias pessoas aqui também gostam do The Sims 2 assim como eu. E eu adoro esse save porque as histórias são completíssimas. Se no The Sims 2 eles eram amigos de tal pessoa, nesse save eles vão ser amigos dessa pessoa. E olha só a casa aqui da Brenda. Eu sempre gosto de vir nessa casa da Brenda, do Dustin e também do Beal. Será que ela tá grávida? Talvez ela fique grávida, né? Ou você pode fazer ela engravidar. Então vamos lá. Ela deu o toque dela, mas ainda assim relembra a casa lá da Brenda, né? Olha como que ela fez uma piscininha aqui. Bem como se fosse, tipo, sei lá, um trailer, né? Não parece um trailer? E aqui vamos ver por dentro. Super, ultra, mega, colorida. Olha a mesa igual do The Sims 2, né, gente? Olha a TVzinha. Pegou uma TV pequena. Cozinha rosa igual no The Sims 2. E olha que legal esse detalhe de cortina aqui. Vamos ver os lotes por aqui. Eu achei esse muito legal. Deve ser tipo um hotelzinho, sabe? Mas é uma casa. Só que eu imagino que o design dela é pra ser como se fosse um hotelzinho. Não sei. Não sei se eu tô errada também. Não sei, mas eu achei bem legal. É mais um parque, assim, só que mais, é, num bairro mais pobre, né? Que aqui é pra ser, eu acho, um bairro mais pobre. Que o pessoal meio que mora em trailers, perto de trailers, que é mais barato, né? Então, olha só. Tem mato pra mostrar que é mais, menos cuidado. Tem um lixo jogado aqui. Achei bem legal. Acho que isso dá muito realismo. E essa quadra de basquete, sim, que tá realista, hein? Olha que legal. Esse negócio cercado. E aqui deve ser o banheiro, né? Pichado. Olha só, que legal. Ó, pessoal, também temos os Dreamers. Quem mais? Os Doze Encanto. Os caixões que eu já mostrei, né? Essa alcote, eu não faço ideia quem é. E a Crumple Bottom, que é a Agnes Ruga Baixa, né? Os nomes estão em inglês, mas vocês podem mudar, gente. Mudem o que vocês quiserem. Eu vou vir só mais uma casinha, tá? Pra gente encerrar essa parte aqui. Daí vamos... Porque esse save, ele é diferente. Ele é tipo Uber Hoots, sabe? Como posso falar? É uma vizinhança dentro da vizinhança. Então, New Crash é a continuação de Willow Creek, tá? New Crash é a continuação de Willow Creek. Então, mais ou menos, digamos assim, que é a continuação da Bela Vista, né? Olha, eu achei muito linda a casinha deles. Muito fofa, muito, muito fofa. Uma casinha, assim, bem classe média, né? Dos Estados Unidos. E esse chão tenebroso, com certeza, do The Sims 2 é assim. Eu não lembro como que é. E olha só, aqui o quarto do menino, que eu esqueci. Como que é o nome do menino mesmo? O Dirk. O banheiro. Nossa, é uma casa bem colorida, né? Cozinha rosa. Aí, sala de jantar azul. Gente, o negócio aqui é bem colorido, né? E por quê, né? Porque o pai dele, ele é um artista, né? Ele gosta das artes. Vamos ver como que é aqui. Ele tem a habilidade nível 7 em pintura. E olha essa aqui dos encantos. Achei muito legal essa garage. Relembra, mas não é igual, né? Isso que eu gosto muito. Porque ela não é bem uma coisa idêntica. Eu já trouxe um save que é idêntico, tá? Se vocês quiserem assistir. Só que é bem antigo. Então, o vídeo é horroroso. Muito ruim mesmo. Olha essa amarelinha bem diferente. E essa bem parecida com a dos Dreamers, né? Da família dos sonhos. E como eu falei, né? São Uberhoods. Eu não sei explicar isso em português. Mas, olha só. Aqui é o mesmo nome, ó. Pleasant View. Bela Vista, né? Então, aqui é a parte da Bela Vista. Que tem o Dom Lotário, a Nina Caliente. Eu já mostrei essas famílias Dom Lotário e Nina Caliente lá no outro vídeo. Então, eu vou deixar na descrição se você quer algo mais aprofundado, como eu falei, né? Também tem os Oldies e os Burbs. Adorava a família dos Burbs. Achavam todos eles muito bonitinhos e adorava jogar com eles. Já aqui temos Estranhópolis, né? E daí, aqui tem os Smiths. Esses Calons eu não lembro. Ela deve ter criado, né? Pra continuar a historinha, né? E como Bela Vista tem a continuação em New Crash. Aqui em Estranhópolis, o Isis Springs. Tem a continuação em Stranger Town, que é Estranhópolis, né? E olha aqui. Tem os... Essa família que eu esqueci o nome. Mas que tem o... Ah, esqueci o nome dele. Mas o cara com o Moicano, sabe? Quem jogou The Sims 2 sabe. Também tem os Spectrum, que é a Olivia, psicopata. Os Grunt, que é aquela família bem... É... Do negócio militar. Que gosta dessas coisas militares. O Duncan, não lembro. E os curiosos, que todo mundo amava. Essa família, eu amava jogar com eles. Que eles ficavam grávidos dos alienígenas, né? Aqui eles não estão grávidos, tá? Aí você vai ter que lutar pra fazer eles ficarem grávidos. Mas os saves são esses, pessoal. Acho que tem pra gosto de todo mundo, sabe? Todo mundo vai encontrar aí algum save que gostou. Aposto nesses três. Se vocês quiserem parte 2, eu tenho outros saves que eu adoro também. E eu posso trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, não esquece de comentar aqui. Deixa o like também, que ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Faça parte lá do nosso servidor no Discord, que o link está na descrição. E se você quiser, me segue nas redes sociais. O link de todos os save files vão estar na descrição, tá bom? Então, não se preocupem. E nos vemos depois. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!